E ela vem de mim Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado, eu não Vou pra louca, confusão Ela tem namorado, eu não Vou pra louca, confusão E ela vem de mim Porque quer dançar Só quer dançar Porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem de mim Porque quer dançar Só quer dançar Porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem de mim porque quer dançar Só quer dançar, eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem de mim porque quer dançar Só quer dançar, eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado, eu não Comprar louca, confusão Ela tem namorado, eu não Comprar louca, confusão Mas ela vem de mim porque quer dançar Só quer dançar, eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem de mim porque quer dançar Só quer dançar, eu sei dançar Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E não aprende-me porque quer dançar, só quer dançar, só sem dançar Seu namorado sabe nada, não é nem dança, não é nem dança Me xinga mais, xinga mais, Zé Marquinhos, meu amigo aí, meu estúdio, Guerra do Amor É pra se apaixonar, vida do ciclado ao rio, só que a norinha não quer não, hein O meu cachorro tá te procurando, minha vizinha tá desbilhutando, você não tá rascada O meu balsa já perdi a frente, eu te respeito faz parte de um mês E esta casa está sem graça E para você ter esclarecido, o meu soroão que vou falar Já a gente já tinha data marcada Você que eu falei pra minha mãe, você que eu tenho pra minha mãe E a norinha não quer ser norinha mais O que que eu falo pra minha mãe, o que que eu digo pro meu pai E a norinha não quer ser norinha mais O meu cachorro tá te procurando, minha vizinha tá desbilhutando, você não tá rascada O balsa já perdi a frente, eu te respeito faz parte de um mês E esta casa está sem graça A grande barra você tem esclarecido, o meu soroão que vou falar E a gente já tinha data marcada O que que eu falo pra minha mãe, o que que eu digo pro meu pai Que a norinha não quer ser norinha mais O que que eu falo pra minha mãe, o que que eu digo pro meu pai Que a norinha não quer ser norinha mais Outro monte, mas agora vem pro dia ao vivo Só fizeram, hein Não fizeram bom, hein Não se mora ao vivo É ele mesmo Muita solida não aperta, aí já era Estou saindo de São Paulo ao encontro dela Estou aqui na rodovia, louco de paixão Rumo a Cunhanha, coração da mão Sem que ela me estrela Em Brasília eu vou te procurar Se eu te procuro você não está Vou pra Cunhanha Preciso te encontrar Alô, Cunhanha Estou chegando por aí Enquanto na galinha da Gajã Que mora aqui Alô, Cunhanha Daqui eu não saio mais Devejo a Goiânia pra São Paulo Eu não volto mais Placid Aonde passa Espanca Simbora, Alvinho E a paixão ao ar Quando a solidão aperta Aí já era Estou saindo de São Paulo ao encontro dela Estou aqui na rodovia, louco de paixão Rumo a Goiânia, coração da mão Sem que ela me estrela Em Brasília eu vou te procurar Eu te procuro você não está Vou pra Cunhanha Preciso te encontrar Alô, Goiânia Cheguei por aí Em Portugal na linda Goiânia Que mora aqui Alô, Goiânia Daqui eu não saio mais Entrei até a Goiânia e pra São Paulo Eu não volto mais Alô, Goiânia Tô chegando por aqui Encontro na linda Goiânia Que mora aqui Alô, Goiânia Aqui eu não saio mais Refeição, Goiânia E pra São Paulo Eu não volto mais Eu não volto mais Eita paixão Ei, de dedo os teclados ao vivo Essa é pra todos os corações apaixonados, hein Alô, Marquinhos É o Goi do Vizê DJ Blast Eu procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você Com quem está você Será ser feliz Só sei que até longe Eu sinto saudade E não te esqueci Toda noite Eu procuro e não vejo Com quem está você Com quem está você Será ser feliz Só sei que até longe Eu sinto saudade E não te esqueci Oh, 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 oh No lugar onde eu iria lhe encontrar Rodo na cidade, nas casas, no tour A solidão me leva pra qualquer lugar Aonde está você? Eu procuro e não vejo Turmiu no meu corpo, me deu tanto amor, matou meu desejo Aonde está você? Eu procuro e não vejo Turmiu no meu corpo, me deu tanto amor, matou meu desejo Aonde está você? Será que é feliz? Só sei que a terra é longe, não sinto saudade e não te esqueci Alô, perdão! É só pros toca aí nos fizer aí em Osasco pra nós em batão Oh my God É pra se apaixonar Te dar uma certa na rua DJ Bláááááááááá Scela, cé, cé, cé... Você do Programa É como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você É como eu quero te abraçar loucamente E olha dentro dos seus olhos se dizer Não vim sem você O tempo passa, cai a noite ou já vem Tento fingir, mas não dá pra responder Ah, eu sonhei as noites, vá no teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega aceitar Com o passo do tempo não esqueço de te amar Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega aceitar O passo do tempo não esqueço de te amar É pra se apaixonar É pra se apaixonar E olha dentro dos seus olhos se dizem Não vim sem você O tempo passa, cai a noite ou já vem Tento fingir, mas não dá pra responder Ah, eu sonhei as noites, vá no teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão, sou teu Com minha paixão, sou teu Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega aceitar O passo do tempo não esqueço de te amar É pra se apaixonar Bebim, bebim, bebim Tô comendo água e tocando o bobozinho Bebim, bebim, bebim Tô comendo água e tocando o bobozinho B.J. Bless É uma bagunçada, nada É uma bagunçada, nada É uma bagunçada, só na frente do mar Bebim, bebim, bebim Tô comendo água e tocando o bobozinho Bebim, 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 bebim Tô comendo água e tocando o bobozinho Tô comendo água e tocando o bobozinho Simó, rendida dos teclados ao vivo Diretamente para todo o Brasil Bebim, 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 bebim Tô comendo água e tocando o bobozinho Bebim, bebim, bebim Tô comendo água e tocando o bobozinho Bebim, bebim, bebim Tô comendo água e tocando o bobozinho Bebim, bebim, bebim Tô comendo água e tocando o bobozinho Bebim, bebim, bebim Tô comendo água e tocando o bobozinho Bebim, bebim, bebim Tô comendo água e tocando o bobozinho Simbora, Estúdio, Marquinhos, Rói do Piseiro Simbora de Piseiro, olha o bote velho aí, hein Pedida dos teclados ao vivo Pedida dos teclados ao vivo Pedida dos teclados ao vivo Na minha casa tinha um bote E manhã, quando ele vem Eu acordo, estendi com uma garrafa Ele me chamando pra beber Ele me chamando pra tomar Todo dia de manhã O bote vem me chamar Quem é que tu quer, bote velho? Mé, 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 mé Quem é que tu quer, bote velho? Mé, 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 mé Simbora, Simbora! Tá bom, viu? Na minha casa tinha um bote Quando tinha ele berra Eu acordo, estendi com uma garrafa Ele me chamando pra beber Ele me chamando pra tomar Todo dia de manhã O bote vem me chamar O que é que tu quer, bote velho? Mé, 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 mé O que é que tu quer, bote velho? Mé, 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 mé O que é que tu quer, bote velho? Mé, 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 mé Mãe, mãe, mãe Fala com quem é que tu quer, pode ver Mãe, 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 mãe Mãe, 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 mãe Mãe, 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 mãe Mãe, 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 mãe Mas eu me casei com você E depois de nós, casado moreninha Ele vai nos compreender E depois de nós, casado moreninha Ele vai nos compreender E o som já vai se pondo E a saudade vai atrás E o som já vai se pondo E a saudade vai atrás Buscar aquela linda moreninha Pra vocês que são rapaz Buscar aquela linda moreninha Pra vocês que são rapaz Oh morena, seu pai não queira Mas eu me casei com você Oh morena, seu pai não queira Mas eu me casei com você E depois de nós, casado moreninha Ele vai nos compreender E depois de nós, casado moreninha Ele vai nos compreender E as vocinhas da cidade Em São Bonito e dançam bem E uma vez nasceu com a Marini Eu fiquei querendo bem E uma vez nasceu com a Marini Eu fiquei querendo bem Alô galera do Fizeiro Vem comigo Vem comigo Almorado Alô galera do Fizeiro Marinas Macari Pitotis e região Vejenei AJ Bliss Tira tudo de perto de mim Eu tô com medo de mim mesmo Estou vivo a uma carro ruim Dois, um pra fazer o mal Hoje eu tô caçando confusão Dando cavalo de pau no carro Doido pra mexer com as meninas Tô caçando a filha de um lebrado Hoje eu tô doidinho pra encontrar Uma briga de foice no escuro Cinco homens brincando no meu Só para ver quem é mais louco Tô virado no setelo Agora não mexer comigo Seguir o noquinho onde sou o fervido Tô virado no setelo Pega o beck e vaza some Depois da meia-noite onde eu virei o besone Tô virado no setelo Agora não mexer comigo Seguir o noquinho onde sou o fervido Tô virado no setelo Pega o beck e vaza some Galerinha de ar e louco Estamos chegando por aí É tinta dos teclados Oh chapada gaúcha, hein Alô meu amigo Carmin Tirando de perto de mim Eu tô com medo de mim mesmo Estou me pau macarrão Doido pra fazer o mal Hoje eu tô canção do confusão Dando cavalo de pau no carro Doido pra mexer com mais menina Tô caçando a filha de um lebrado Hoje o turudinho vai encontrar Uma briga de foice de clube Cinco homens brigando no meu Só para ver quem é mais um Tô virado no satélite, ela não mexe comigo Segue eu no noquinho onde sou perdido Tô virado no satélite, ela me queima só sobe É puta meia-noite, hoje eu virei no besone Tô virado no satélite, ela não mexe comigo Segue eu no noquinho onde sou perdido Tô virado no satélite, ela não mexe comigo Segue eu no noquinho onde sou perdido Alô galera do piseiro, alô galera do surfers Oh, trevou demais da conta, é de dedo saco lá no rio Eu vou chamar a mulherada pra dançar forró Tá todo mundo dançando, vou me dar uma galera pra curtir meu som A noite inteira vem curtir forró do bom O chufone, o safoneiro, que não pare de tocar Forró aqui na roça vai até o sol raiar O chufone, o safoneiro, o forró do interior Meu som já raiou e o forró continua O forró gostoso, já negado, é manhoso E o gruntato na morena de uma pente só E o safoneiro, o bom chufone, ela é ligeira O bar, no primeiro, mantê-lo e toca sem dó E a moçada no chiado da chinela Poeira sumindo a maior animação E eu de dentro vem pra cá você também Forró do minhudinho, forró do chinê Pestada rosa, assim é bom demais Tem bruto, os renos, é que não volta mais Eu e papai, nós dois é só foneira Tocava sem parar, para ver o desvazelo E a moçada, a sua camisa Usava o tempo todo e não falta goró E o cano do cano jogava no chão Pra cá, a poeira, fez a sobrinha, eu pô Vou chamar a mulherada pra dançar, ó, ó Tá todo mundo na saco chão, ó, ó Convidaram a galera pra curtir meu som A noite inteira, curti forró do bom Vou chamar a mulherada pra dançar, ó, ó Tá todo mundo na saco chão, ó, ó Convidaram a galera pra curtir meu som A noite inteira, curti forró do bom Eu vou chamar a mulherada pra dançar, ó, ó Tá todo mundo na saco chão, ó Convidaram a galera pra curtir meu som A noite inteira eu curti forro Hoje eu forro só forreiro e não pare de tocar Forro aqui na roça vai até o sol raiar Hoje eu forro só forneiro, forro do interior O sol já raiou e o forro continua Forro com os toços, chamegado, velho e rosto E ao grão d'água na morena numa pente só Eu só forneiro, hoje eu forneiro é ligeiro Só pra ver o desmatelo e tocar cedo E a moçada no chinato da ginela Com o olho da sombinha, a maior animação E eu tento ver na cá você também Forro do lindinho, forro do chin Estrela rosa, assim é bom demais Tem todos os anos sem e não voltam mais Eu e o papai e nós dois é só forneiro Toca pra separar, para ver o desmatelo E a moçada, a sua vaca amiz Andava o tempo todo e não falta a goró E o dono jogava balão chão Agarra voando e ia subir no porco Vou chamar a mulher na praça Tá todo mundo dançar Convidaram a galera pra curtir meu som A noite Vou chamar a mulher na praça Pra todo mundo dançar Convidaram a galera pra curtir meu som A noite inteira É pra se apaixonar Retida nos teclados ao vivo Alô meu amigo Cláil Zon E a galera do Chapéu, chega mais Eita, bachão 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 Hoje eu vou pro tempo Eu vou, eu vou Hoje vou encher a cara O pão quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separamos Eita, bachão Hoje eu vou pro tempo Eu vou, eu vou Hoje vou encher a cara O pão quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separamos Ela já desconfiada Que eu estava me enganando Repirava as minhas coisas E minhas roupas estão cheirando Pegou meu computador E entrou na internet Basculhou meu notebook WhatsApp, meu Facebook Descobriu as periguetes Hoje eu vou pro tempo Eu vou, eu vou Hoje vou encher a cara Um pão quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separamos Hoje eu vou pro tempo Eu vou, eu vou Hoje vou encher a cara Um pão quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separamos Hoje eu vou pro tempo Eu vou, eu vou Hoje vou encher a cara Um pão quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separamos Ela já desconfiada Que eu estava me enganando Repirava as minhas coisas E minhas roupas E minhas roupas estão cheirando Pegou meu computador E entrou na internet Vasculhou meu notebook Vasculhou meu notebook WhatsApp, meu Facebook Descobriu as periguetes Hoje eu vou pro tempo Eu vou, eu vou Hoje vou encher a cara Um pão quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separamos Um pão quebrou lá em casa Se inscreva no canal.